Que pena, a última vez do ano que nós vamos ver essa vinheta, afinal acabou a Expo Arassatuba 2017. Foram 21 shows e muita, muita diversão que marcaram os 10 dias de festa. Último dia, festa acabando, mas por aqui nada de tristeza. Muita gente aproveitou o domingo para se divertir na Expo Arassatuba 2017. Despedida com gostinho de quero mais. Nunca tinha vida, primeira vez e vou voltar agora nos próximos anos. 100% ótima, está bem melhor que ano passado. Quem também se surpreendeu com a feira foi José Roberto. A venda de crepes cresceu em 2017. Graças a Deus, para nós foi ótimo e surpreendeu bem a festa e com a programação foi ótima. Muito crepe? Muito crepe. A feira adorou o parquinho. Foi uma surpresa boa? Foi muito, ainda mais no loop. Tem o Amor Expresso, que é um carrinho que gira muito rápido e aí do nada fecha uma cortina. O volume de negócios da feira deve alcançar a casa dos 8 milhões de reais. O balanço final deve sair nos próximos dias, mas o sucesso desta edição impressionou os organizadores da festa. Se chegar a uma festa dessa, desse porte, desse tamanho, num ano bem difícil, um ano de crise, uma atual conjuntura, eu acho que nós conseguimos até surpreender. Hoje a Expo Arasatuba é conhecida no Brasil inteiro e conhecida, sim, como coisa boa, como coisa grande. E isso é muito bom para nós, eu acho que é bom para a cidade, bom para expor e isso nos torna uma das maiores festas do Brasil. Os fãs foram um show à parte. Ana, responsável pelo acesso aos camarins, que o diga. Os fãs ficam eufóricos e aí a gente tem que dar uma controlada, porque cada produção libera um tanto de pulseira, mas a gente faz isso assim, procurando atender da melhor forma possível. Correria, né? Correria, muita correria. Os fãs a gente tem que, sabe, assim, sem eles não teria expor, né? Até as frestinhas da grade foram disputadas pelas fãs. Tudo para ver ao menos um relance do pagodeiro Tiaguinho, a primeira atração da noite. A gente grita, a gente berra. Conseguiu ver? Aham, deu para ver. Chegou já. Está ali, ter ansiedade pura para ver o ídolo. Tem certeza que vai entrar aqui? Estou esperando uma surpresa, mas vou sim. E não é que deu certo? Surpresa boa, então? Muito boa, muito boa a surpresa. Eu estou muito nervosa. Está bem aqui do ladinho. Sim, eu estou muito emocionada. Gostou? Gostei, gostei muito. Camila também esperava ansiosamente um abraço do cantor. Ele é tudo para mim, desde sempre, desde a época do Exalta, desde a época do Fama, desde tudo. Pronto, Camila. Sonho realizado. Obrigado. Você não quer desgrudar dele, né? Não. Qual que é o teu nome, minha linda? Camila. Camila. Fica tranquila, Camila. Eu sou igualzinho em você. Eu já passei por algumas dificuldades na vida, principalmente de saúde. E você vê pessoas que rezam por você, que torcem por você, que às vezes vão a lugares para te impulsionar, para te dar ânimo. Então, isso mexe muito com a vida da pessoa. E, assim, no meu caso, sou muito grato, muito grato mesmo por tudo que as pessoas fazem por mim, mesmo sem me conhecer pessoalmente. Muitas pessoas fazem muito por mim e isso chega a mim. 21 artistas passaram pelos dois palcos durante os 10 dias de festa. Todas as noites houve dobradinhas. Acabava um show e logo outra atração subia no palco montado do outro lado da pista, que este ano foi inteiramente coberta. No último dia de festa, não foi diferente. Depois da tradicional queima de fogos, foi a vez do sertanejo de Gustavo Lima enlouquecer os fãs. Já para garantir o lugar, ficou na frente. Já fiquei aqui já. Muito ansiosa. Muito demais. Não vejo a hora. E olha só a surpresa que a Lívia teve. Ela chamou a atenção do cantor, que acabou pedindo para ela subir no palco. Qual o seu nome? Lívia. Você é muito bonita, Lívia. Obrigada. Você tem quantos anos? Oito. E foi ao som de Gustavo Lima que o público deu até logo para expor a Satuba, que vem em 2018. A mão pra cima da Satuba! Até o ano que vem, gente. Um beijo!